E aí clã Chaldão aqui, hoje a gente tá vindo com o Battleboy, o Batboy, um jogo de plataforma 2D retrô, indie, pra Xbox, Playstation, Nintendo Switch, PC, Whiteboy não tem nada a ver com um homem morcego, assim com o beisebol, não gosta de jogos do Mega Man, vai adorar isso aqui, vamos jogar um pouquinho, vamos lá? Me chamo Hyosuke, sou um aluno do ensino médio, meu pai era um jogador de beisebol famoso até desaparecer 7 anos atrás, essa é a Saki, minha melhor amiga, sempre andamos de bicicleta juntos depois da escola, também tenho outros 7 amigos com quem sempre saio, todos amamos esportes, durante o dia vamos para a escola, nos divertimos e praticamos esporte, mas à noite, usando nossas habilidades esportivas, vestimos nossos trajes, paramos criminosos e lutamos contra o mal, nós nos tornamos heróis. Mas uma noite algo aconteceu, algo que mudaria tudo, tudo bem, aí começa a historinha, vamos Batboy, os outros já estão lá, Rocket Girl, todos os personagens, tem a ver com esporte, igual falou, aí o nosso menininho, ele pula e bate, e aí é tudo, são dois botões, assim que eu gosto, tá aí a turma dele, os amigos dele de escola, Apareça, essa dimensão mudou muito desde a minha última visita, parece que os habitantes começaram a gostar de roupas excêntricas, não se preocupem meus amigos, vocês estão no torneio das trevas, nós vamos nos divertir muito, eu pelo menos, com certeza vou. Beleza, esquisitão, já ouvi demais, é hora de soltar seu traseiro de volta para a sua dimensão, não se preocupem, azaros, eles vão se colocar no lugar deles. Ó, Batboy foi o único que rebateu a magia, nossa que pancada, eu não preciso de outro rebatedor, você está livre para ir, garoto de vermelho, os outros virão comigo, vamos, vamos, vamos. Ginegai, Aquaria, Hackedgill, espere, o que vocês estão fazendo. Certo, Batboy, é agora ou nunca, minha escolha é agora. Você é intruso? Intruso? Deve ser um dos aqueles pássaros que imitam as pessoas. Morra! Espera um pouco. Puta, coitada. E você está bem, bichinha? Ah não, acho que acertei ele forte demais. Só mais 5 minutos, mãe. Você está bem? Sim, mas por que você está tão vermelho sem protetor solar? Aí, planícies verdes. Primeira área, a gente pretende jogar essa área introdutória e mais uma área, para salvar um dos nossos amigos. A moeda são esses diamantes. Esses porquinhos, bonitinhos, são os inimigos. Você bate neles e eles saem rolando, olha. Também tem segredos, olha lá. Que cara, aqui a gente já encontrou um baú. É bem evidente, a gente tem os segredos. Não precisa ficar batendo nas paredes à toa. Pegamos um ovo e uma coxinha. Está bem evidente que tem algo aqui, né? Passagem secreta, uma fita. Eu lembro um pouco celeste. Essas fitas eu já joguei um pouco, né? Em outro save eu ainda não sei. Para que servem essas fitas? Eu sei que as áreas podem ser revisitadas. Checkpoint, dá para ficar pulando no checkpoint. O Bat Boy, ele pula bem alto. Falei que não precisa bater nas paredes à toa, mas eu mesmo bati. Aqui tem um. As áreas são grandes. Não começa muito difícil, mas vai ficando. Faz um tesouro escondido. Faz um save. Oh! Vamos lá. Tá bem que a tartaruga não é bem um inimigo, né? Ué, o que aconteceu? Ah, o passarinho também pega as gemas. Bom, ele ajuda em alguma coisa. Eu achei que ele era só enfeite. Ele ajuda, mas quase não, né? Porque a gente tem uma mobilidade muito boa. Vou pegar essa... Rabanê de Virgo. Pode ser isso. Cebola? Sei lá. A pera? Sei lá. Estamos indo bem. Estou acelerando um pouquinho. Por causa de que o Bat Boy vai se alongar demais. E sabe que vocês não assistem tanto assim, né? Oh! Conseguimos pegar a gema. Como o nosso HP está muito baixo, a gente pode voltar aqui, ó. O HP fica ali no cantinho. Quase não dá pra ver. O HP fica ali, ó. São três strikes. Aqui, revisita as áreas. Os inimigos reservam. Igual os dos jogos antigos de SNES. Mas quem gosta de jogos Retro vai gostar demais desse jogo. Oh! Olha lá que legal. Dá pra... Tem uma alavanca ali, ó. Beleza. É. Aqui, talvez, mais pra frente, a gente vai conseguir acessar. Ah, olha só. Tem uma alavanca ali embaixo, ó. Vamos lá pra frente. Maravilha. Maravilha. Não, não tem nada ali. Aqui já é o primeiro chefe. É o Azarous. Então, você finalmente chegou. Eu reconheço você. Você é um dos capangas do Lorde Vícios. Cuidado, Bat Boy. O Azarous não é qualquer. Não é um qualquer como aqueles Pigsies. Não tem nada contra você, mas... Não, sai daqui sem os meus amigos. Precisa se preocupar com isso. Porque é aqui que sua história acabou. Pulo, ó. Cadarulho. Vou acertar ele três vezes. Oh! Ele joga bolinha de beijão. Por isso que o cara falou que ele já tinha um rebatedor. É. O Azarous é um rebatedor. Assim como o meu mestre previu, você tem o... Eu já sei quem que é o Azarous. Acabei de me ligar. Quem que é o Azarous? E ele sumiu. Ele quis dizer com aquilo, alguma ideia de onde começar a procurar para os meus amigos. O Lorde Vícios falou algo sobre enviar um grandão de kimono no pico congelado. Você está falando do final? Tudo bem. Chega. Tá, tá, tá. A gente já leu demais, né? Segure o Jota para carregar o bate-espinho. E aí, sempre que você concluir uma área, você ganha uma habilidade. Mas não necessariamente você precisa, igual no Mega Man, carregar uma para ter a outra. Você tem três... Tirando do bastão. Tirando do bastão, você tem... Três cargas disponíveis. Ele já ensina o esquema. É uma área mesmo para ensinar o uso dela. Muito quase, hein? Agora tem uma área que me lembra muito Super Mario 3. Você tem essas casinhas onde são lojas, casa descolada. Cheio de NPCs, em missões paralelas. A gente não chegou a concluir nenhuma. Sabe o que que tem? Uma fita. Ali tem uns carinhas que eu acho que são... Financiadores ou desenvolvedores do jogo. Vamos... Aumentar aí o... O pico congelado. Ou a floresta de vento. Você pode escolher. Pico congelado, nível 2. Hora de praticar a técnica do bate-spin. Os porcos aqui, eles são temáticos. Ó. Nossa, ali a gente deixou umas gemas. Não tem nada por aqui. O cenário é legal. A música... A música é boa. Hora de praticar a técnica do bate-spin. Olha só que interessante. Aqui tem um segredo. Silêncio, silêncio. Nem sei quanto tempo estamos jogando. Esses porquinhos aqui, ó. São brabíssimos, tá? Eu não tomava. Eu acho que a gente perdeu um... Um secreto ali em cima. Sem problema. Eu esqueço do bate-spin. Tem uma área que eu não gosto desse tipo de... Esse tipo de coisa eu não gosto. Vai subindo automaticamente. Você meio que tem um tempo pra fazer. Essas coisas. Não curto mesmo. Ali tem uma fita. Vou usar o bate-spin aqui pra eu voltar. Deu certo. Ah, que bom. Já acabou. Ver quantos porquinhos. É claro que quando aparece... Quando você tá sem arma... Nossa, tomando. Strike 1, hein? Ah, que pena. Tinha que carregar as bolas de... As bolas de canhão. Pra quicar nelas aqui. Eu acho que é subir até essa parte de cima, hein? Mas eu acho que é possível. Não, não é. Pena. Tem que ter a bola de canhão mesmo. Os ninjas porquinhos. Os ninjas porquinhos. Eu falei que é só dois botões, mas... Ah, minha nossa. Não é dois botões só, não. Aqui já tem um save. Ah, não. Outra área. Como eu não gosto, peraí. Toma. A gente pode usar o nosso poder. Que é um bastão. É bom pegar o máximo de cristais que dá. A gente pode usar porque é a nossa... Nossa, isso parece difícil, hein? No finalzinho. Ah, não. Não. Deu tudo mais ou menos certo, hein? Ali tem uma escada. Não, não quero conversar mais não. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Vamos comprar uma semente dourada. É um vendedor. Vendedor secreto, né? Bom, tá aí o chefe. Shinai Gai. Finalmente encontrei você. Ele não se lembra da gente. O que você quer? Claro, sou eu, Ryosuke. Rápido, precisamos encontrar os outros. Outros? Apenas treinando... Opa. Apenas treinamento fará de você um real guerreiro. Claro, sai dessa. Não temos tempo para isso. Ah, droga. Não está funcionando, Batboy. Chega! Não aceitarei essa afronta. Prepare-se. Eu não quero lutar com você. Será bem rápido. Você não se preocupe. Prometo-lhe uma morte honrada. Então. É. É relativamente fácil. Esse chefe, né? Mais ou menos decorou já os... Jogar uns lags. Pronto, derrotamos ele. Foi fácil, hein? Você está bem, Tarot? Você é forte, mas lhe falta... Experiência para derrotar um verdadeiro guerreiro. Agora aqui. Essa última chance de se render. Eu não vou deixar você para trás. Venha com tudo. Ele vai ficar bem mais rápido. Joga mais lags. A melhor oportunidade mesmo é... Vamos tomar, será? Vamos. Vamos. Pronto, derrotamos ele. Ele não é difícil. Mas ele é o primeiro. Vai ficar complicado. Por favor, me diga se estiver me reconhecendo agora. Batboy? Isso. Bom. Voltou a si mesmo. Devo ter batido a cabeça. Mas não foi isso. Foi a magia lá do... Do cara. Obrigado, Yasuke. Pelo menos deixe-me te ensinar uma técnica que pode ser útil. E agora que... Tá legal. Pressione o O para dar um bash. Quebrar os blocos do granito. Bote nessas plantas. Ela dá um negócio aqui do lado. E você tem três cargas. Que curioso. Uma coisa agora, viu? Ele não deixa você usar o seu poder para subir ali. Olha só o tamanho do dash que você pode dar. Bem legal. Legal, né? Tá aí. Vamos encerrar a nossa gameplay. Porém, tá aí. Bate boy. A gente recebeu do desenvolvedor esse jogo. Não estava nem no nosso radar. Mas bem legal. No outro... No meu seio eu estou mais avançado. Mas... Eu não sei como é que é mais para frente. Se ele é curtinho. Então, eu acho que ele deve ser um jogo... Deve ser um jogo curtinho. Mas deve ter um segredo aí. Igual essas fitas. Esses... Esses... Esses rabanetes. Esses vegetais. A gente não sabe muito bem para que serve ainda. Tá aí. Whatboy. Gostou? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Dando ali em nossos vídeos. A gente joga jogos indie Metroidvania e regumerações. Esse é um jogo indie. Recomendado pelo desenvolvedor. Deixe um comentário aí para a gente. A gente sempre gosta de... Estar lendo e respondendo. Se possível. Para perguntas mais avançadas. Tem o nosso Discord. Fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade. Tchau.